Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. O aumento de R$ 350,00 no Bolsa Família a partir de janeiro está gerando muita especulação. Muita gente inclusive estava perguntando, Alex, R$ 350,00 não era só R$ 200,00 de R$ 400,00 mais R$ 200,00 para chegar a R$ 600,00? Só que ainda tem a história do auxílio criança, que é mais R$ 150,00 para chegar a R$ 750,00. Então hoje tem R$ 400,00 para janeiro. O governo Bolsonaro aprovou o orçamento de R$ 105,00 bilhões. Isso já é certo. Ninguém receberá em janeiro menos do que R$ 400,00. A luta, a briga agora é conseguir mais R$ 350,00, que seria R$ 200,00 para complementar os R$ 600,00 e mais R$ 150,00 para complementar os R$ 750,00 para as famílias que têm crianças de até 6 anos de idade. Quem não lembra, durante a campanha, o presidente Lula, em vários canais, em várias entrevistas, ele deixou bem claro que vai conseguir a aprovação dos R$ 600,00. Só para você recordar, lembre o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou justamente o seguinte, falou sobre incentivar empregos, falou sobre as condicionantes do programa Bolsa Família, que serão alterados. Só para você lembrar, olha só, pelo que ele falou, não teria tanta dificuldade na época. Só que a verdade hoje está tendo muita dificuldade para conseguir essa aprovação, por isso está gerando aí tanta atenção, está gerando tanta expectativa. Eu quero que você acompanhe palavras dele. Preste atenção, veja só o que disse aí o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha. E ele deixou bem claro. Escuta aí, veja só. O Bolsa Família é um programa que não é apenas uma distribuição de dinheiro. O Bolsa Família é um programa que ele tem condicionantes. Para a mulher receber o Bolsa Família, e todo o cartão será no nome da mulher, ela tem que colocar os seus filhos de idade escolar na escola, ela tem que dar as vacinas todo ano nas crianças, e se ela estiver grávida, ela tem que fazer todos os exames que a medicina exige que uma mulher grávida faça. Bem, nós vamos dar os 600 reais e vamos dar 150 reais por cada filho até 6 anos de idade. Nós temos consciência de que isso vai perdurar até o tempo que a gente conseguir gerar os empregos necessários para que o Brasil não precise mais de auxílio, para que as pessoas possam viver as custas do trabalho. Esse é o sonho, sabe, de qualquer política pública do governo. Você faz a ajuda, faz a concessão, na expectativa de que a economia cresça, você começa a gerar emprego, o emprego gera mais salário, gera mais emprego, e a gente um dia não precisa mais ter programas de transferência de renda. Pois é, pois é. Como você falou aí, como você acompanhou o presidente Lula durante a campanha, deixou bem claro que é a sua principal aposta os 750 reais, que é 600 para o Bolsa Família, mais 150 por criança. Ou seja, 400 em janeiro, mais 200 reais para complementar os 600, mais 150 por criança daí. 350 com 400, 750 reais. Promessa do presidente Lula. Ele está em Brasília porque ele deixou bem claro, se ele conseguiu os apoios necessários, coisa que o vice-presidente não conseguiu em êxito, conseguiu alguns apoios, mas não o suficiente, por isso que ele está lá tentando resolver toda essa situação. Agora, ele já vem repetindo, e outros interlocutores, parlamentares, técnicos, vêm falando, o presidente Lula quer honrar o seu compromisso. Ele prometeu pagar 600 em janeiro, mais 150 por criança, e ele vai conseguir. A gente torce que isso aconteça para que o presidente consiga esses apoios. Próxima semana, o CCJ conseguiu aí o número de assinaturas suficientes para poder tramitar essa PEC no Congresso. E agora, o que está por trás de tudo isso? É a primeira aprovação. O CCJ deve sair na segunda ou na terça-feira ou na próxima semana. Saindo daí, aí vai para o Senado. O Senado começa a votação. É o que mais chama atenção nesse momento. Então, só para você ficar atento. Temos duas situações. A primeira situação, que é a mais complicada, é na Câmara. Para isso, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, ele teve apoio do presidente Bolsonaro para ser eleito. E agora, o que é que acontece? O presidente Lira, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, conversando aí com o presidente Lula e também a sua equipe de transição, esclareceu que, se ele for reeleito, ou seja, se ele conseguiu apoio do PT, do PSB, e foi isso, foi feita essa declaração, ele iria agilizar para pautar esse projeto logo dessa PEC. Foi o que ele conseguiu. O presidente Lula deixou bem claro. A gente não tem candidato para presidente da Câmara. Por isso, a gente vai apoiar você, se você apoiar em acelerar. É isso que está acontecendo. Por outro lado, o presidente Arthur Lira, ele desconversa sobre a reunião com o Lula e fala em votar a PEC na transição até o dia 15 de dezembro, que é o prazo final. Por outro lado, o presidente Bolsonaro não gostou dessas conversas, desse apoio, e aí já também hostilizou toda a questão, verba, secretas que deveriam ser liberadas, ele bloqueou, enfim. Arthur Lira, ele é hostilizado, inclusive, pelos bolsonaristas. Ele participou de um jantar do PL e aí foi chamado de traidor. Vários bolsonaristas estavam lá acompanhando, e aí quando viu essa reunião, o presidente Arthur Lira, que teve apoio do presidente Bolsonaro, apoiando agora Lula, aí está tendo essa situação, está sendo hostilizado. É aquela coisa que a gente já vem falando há algum tempo. Enquanto você está no poder, você tem o apoio. Uma vez você perdeu, foi derrotado, no caso do presidente Bolsonaro, já começa a estar tendo o famoso pula-pula. Muitos parlamentares chamam agora, vamos para o lado onde tem sombra. E quem está dando sombra agora vai ser o presidente Lula. Nesse caso, é o que está acontecendo com o Centrão. O Centrão, que estava apoiando o presidente Bolsonaro, agora já está em conversa com o Lula. E no próximo ano não vai demorar muito. Todos do Centrão já vão para o lado do PT, já vão para o lado do presidente Lula, presidente eleito. Ou seja, mudanças virão por aí, muitas mudanças. Bem, as duas conquistas para a aprovação dos R$ 600, a continuidade do mínimo de R$ 600, com essa aprovação dessa PEC, e também os R$ 150 por benefício por criança de até 6 anos. Todo mundo, né, eu recebi várias questões, várias perguntas, dizendo, Alex, todo mundo deveria ter direito a R$ 150. Era ter um filho e teria direito. Era o certo. Só que aí foi estipulado. Criança acima de 6 anos não vai ter direito a R$ 150. E aí é que entra a situação do auxílio sacolão, entra aí a situação da cota dupla, dos R$ 1.200 das mães-chefes. Aí já é outra história. São projetos que o próprio Partido dos Trabalhadores apoia. Por exemplo, o DST-Cero, o PT queria aprovar o DST-Cero até o dia 25 de março de 2020. Quem não lembra, Randolfo Rodrigues, quando estava naquela situação, e aí foi caducado a lei. Na época o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, ele não colocou em pauta e caducou a lei. Hoje, a partir de janeiro, o novo governo vai ser Lula, vai ser o PT. E aí a gente vai cobrar a questão da cota dupla, que eles sempre defendiam a questão das mães terem direito a R$ 1.200. Quem não lembra disso? Por isso que a gente vai cobrar isso. Então, R$ 1.200, o DST-Cero do Bolsa Família. Eu já vi vários parlamentares que hoje apoiam o presidente Lula e já falam também na situação do DST-Cero, mas vários dizem que não pode cobrar agora, enquanto essa PEC não for aprovada. É o que a gente já vem aqui pincelando, falando. Não adianta a gente iniciar uma campanha antes da hora. Deixa eu mostrar aqui as mudanças que virão a respeito do Bolsa Família. Você viu aí o presidente Lula falando das constitucionalidades, que irão ter o programa Bolsa Família no seu governo, enfim. Bem, o Bolsa Família, com a PEC sendo aprovada, pela PEC todo o gasto com o Bolsa Família ficará de forma permanente. É isso que o presidente Lula quer e toda a sua equipe. E aí quer deixar o Bolsa Família de forma permanente, fora do teto. Esse valor que é estimado de R$ 175 bilhões. Esse valor, que é de R$ 175, poderá chegar a mais de R$ 200, R$ 202 bilhões com os R$ 150 por criança. Então, o montante, como você está vendo, engloba o pagamento de R$ 600 mensais e também R$ 150 por criança de até seis anos na família. Outras despesas que estão previstas, eu já falei sobre isso, mas tem muita gente perguntando por que tanta dificuldade para provar isso. Olha só, outras despesas fora do teto de gastos, fala sobre despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas custeadas por doações, despesas de universidades federais custeadas por receitas próprias como doações ou convênios e despesas em investimentos com excesso de arrecadação de receita corrente no ano anterior. Isso aí, como você está vendo, é o que está acontecendo com esse programa chamado PEC. Esse programa aqui, se a PEC deve ser aprovada, a gente torce que seja aprovada, é a PEC sendo aprovada e aí teremos os beneficiários do Bolsa Família que serão migrados de forma automática já a partir do dia 1º de janeiro. O Alex, é muita dificuldade, eu já observei que quando tem algo importante para ser aprovado na Câmara, no Senado e quando é para ajudar a população, é muita dificuldade, é um trabalho enorme. A gente já notou que quantas dificuldades tem para aprovar algo assim que ajuda a população mais simples, mais humilde. Isso não muda nunca. A gente já viu observando há bom tempo que isso acontece com frequência, com frequência aqui no Brasil. A retirada do Bolsa Família desse teto de gastos abriria 105 bilhões de reais de espaço na peça orçamentária de 2023, o que poderia, na avaliação de vários parlamentares, bancar outros programas sociais. O que o governo está pensando agora? O governo Lula vai tirar o Casa Verde e Amarela, vai trazer de novo Minha Casa Minha Vida, vai incrementar o Farmácia Popular, que era uma marca do PT, ou seja, vão conseguir mais verba, e também vão fazer o aumento de investimentos. E além, lógico, tirar o nome Auxílio Brasil para o programa Bolsa Família. Você está vendo que tem muitas mudanças que estão aí chegando. A gente está na torcida, lógico, na expectativa que isso aconteça o mais rápido possível. Lembrar de novo, essa semana é uma semana importante. Atenção, essa semana que vai começar é uma semana importante. O CCJ, que tem lá o Davi Alcolumbre, ele deve liberar, porque ele também quer ser reeleito, quer o apoio por parte, ele quer continuar presidente do CCJ, e aí, em conversa com vários parlamentares, inclusive com o próprio presidente Lula, devem apoiá-lo com a promessa de agilizar, colocar isso em pauta o mais rápido possível. É passando do CCJ, e a gente já vai ter aí a aprovação, pelo menos a pauta votação no Senado Federal. São 81 senadores. Lembro que o presidente Lula, até o momento, não conseguiu os 49 votos necessários, mas todo dia sempre está tendo novos apoios. A expectativa é que daqui para a próxima semana ele consiga ter o número mínimo. A previsão é que eles consigam ter aproximadamente 55 senadores para ter certeza que os 49 vão apoiar e aprovar essa PEC. Passando do Senado, aí a expectativa é que daqui para o outro final de semana já seja pautado aí na Câmara Federal. Esse é mais complicado, porque são 308 deputados necessários para apoiar. São 513. Eu já vi alguns números, e os números que estou acompanhando é que cerca, olha só, cerca de 285 deputados já estão apoiando o projeto. Está próximo dos 308. Expectativa na próxima semana, cerca de mais de 45 parlamentares, deputados que estão indecisos, possam somar esses números. A expectativa do próprio Lula, do próprio PT, é chegar aí em torno de 335 parlamentares que votem a favor. Ou seja, é necessário 308. Chegando a 335 é mais do que suficiente para aprovar essa PEC. Alex, fala aí dos novos beneficiários. Gente, preste atenção, hein? Você que está nos acompanhando. Os novos beneficiários, que está previsto para entrar agora no mês de dezembro, o Ministério da Cidadania não confirmou ainda de forma oficial. A gente já teve vários contatos aguardando essa definição. Não foi confirmada ainda. Ainda mais, a expectativa é que entre 200 mil novos beneficiários. Agora, a partir desse mês, mês de dezembro, os pagamentos vão começar no dia 12. Então, cerca de 200 mil novos beneficiários poderão entrar no Auxílio Brasil. E o bom é que aqueles que foram suspensos nos meses anteriores, meses de setembro, outubro, agosto, vão voltar agora, segundo a data prévia, feito aí a correção em que houve muitos erros na atualização. E aí, essas pessoas vão voltar a partir desse mês, dia 12, receber os seus pagamentos. O interessante é que fica uma pergunta no ar. E o retroativo? Será que vai ser pago? Há duas situações. Se o erro partiu da data prévia, o governo paga o retroativo. Se o erro foi por parte do beneficiário, porque deixou de atualizar, enfim, algum erro que ele fez, ele cometeu por falta de atualização, nesse caso não tem direito ao retroativo. Então, são duas situações que a gente deve avaliar. Mês de dezembro, vai ter vários beneficiários que vão voltar a receber os seus benefícios. Trouxe para que todo mundo que volte receba também o valor retroativo. O pente fino, o resultado deve sair a qualquer momento. A expectativa é que as pessoas que não atualizaram devem ser bloqueadas, infelizmente, em dezembro. E também o resultado daquelas pessoas que moram só. Deve sair o resultado, suspensões, bloqueios já nesse mês de dezembro. Lembra mais uma vez, 600 nesse mês, dia 12, mais o valor do vale, 110 reais deve ficar nessa média. Em outubro pagou 112, mas há um forte indício de que esse valor deve ser reduzido para 105 até 110 reais o valor do vale-gás. E também a gente está na expectativa das novas famílias, que poderão entrar nesse mês de dezembro. Estou torcendo aí que mais pessoas possam receber esse vale-gás. Será interessante, será muito importante, porque o que tem de gente reclamando que não recebeu o vale-gás, esperança de que novas vagas sejam abertas agora nesse mês de dezembro. Tá bom? Janeiro não tem vale-gás, pagamento só volta em fevereiro, e aí será 50%, não mais o valor dos 100%. Então vai cair para 55, 58 reais, ok? 10 terceiro, vale-sacolão de 250 reais, cota dupla das mães-chefes, tudo isso a gente vai cobrar, deixa a PEC passar, tá? Ó, compartilha esse vídeo no seu grupo WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Não esquece de dar o joinha, tá? De dar o like, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever, onde o teu nome aqui escreveu se destacar de vermelho. Clica, quando você fizer isso aí aparece um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Estou no Instagram, segue a gente lá, Blog Alex Silva. Abraço, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.